Música Para os advogados de Paranavaí e região, aqui da subseção de Paranavaí, estão muito agradecidos a toda a diretoria da OAB, a qual é capitaneada pelo presidente Moronha, e haja vista todos os investimentos que foram realizados em nossa subseção. Por último, nós tivemos a reforma e ampliação do nosso anfiteatro, o anfiteatro Doutor Itacir Beazuz, que veio a colaborar com toda a advocacia, tendo em vista que aqui nós utilizamos para a realização de cursos, de eventos jurídicos, para aprimoramento da advocacia num todo aqui na nossa região. Música